Silêncio Silêncio Do silêncio Faço um grito E o corpo todo me dá Deixai-me chorar um pouco De sombra a sombra Ao céu tão recolhido De sombra a sombra Já lhe perdi o sentido Ao céu Aqui me falta a luz Aqui me falta uma estrela Chora-se mais Quando se vive atrás dela Sou eu A quem o céu Esqueceu Sou a que o mundo perdeu Só choro agora Que quem morre Já não chora Solidão Que nem mesmo essa inteira Há sempre Há sempre uma companheira Uma profunda amargura Há insolidão Há insolidão De quem for a escorpião Há insolidão Em se morder a cabeça Adeus Já fui para além Da vida Do que já fui Tenho sede Sou sombra triste Encostado Encostado a uma parede Adeus Vida que tanto duras Vem morte Que tanto tardas Ai como dói A solidão A solidão Quase loucura Adeus Vida que tanto duras Vem morte que tanto tardas Ai como dói A solidão Quase loucura Ai como dói A solidão Quase loucura Amém